Seja muito bem-vindos ao Abrigo 76, eu sou o Daniel e hoje eu quero mostrar pra vocês como criar uma overlay pra sua live. Essa que você está vendo é a que eu uso no meu canal de jogos e se você quiser acompanhar minhas lives lá no canal de jogos é youtube.com.br abrigogamer, link na descrição. A função de um overlay basicamente é essa, é criar uma aparência na sua live. Eu vou mostrar pra vocês outras overlays pra vocês terem uma noção de como é que funciona isso. Quando eu vou iniciar a live, essa é a overlay que fica passando. Essa é quando eu vou conversar com as pessoas do chat. E essa daqui é de gameplay. Você não está vendo nada no fundo porque não tem nenhum jogo acontecendo. Mas o que você vai ver na minha overlay é apenas aqui o Pix e a minha webcam e uma pequena overlay pra webcam e algumas imagens. Mas o que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo exatamente é como fazer essa overlay de uma maneira muito fácil, muito simples, sem precisar saber fazer trabalhos de edição. Só acompanhar esse vídeo até o final que você vai conseguir fazer algo muito similar a uma overlay como essa aqui. Se você curte ver o trabalho, apoie, deixa um like, compartilhe e se inscreva aqui no canal. E saiba que eu peço consultoria particular. E nessa consultoria particular eu acesso o remoto do seu computador, faço sua configuração do OBS ou então aplico as configurações do StreamElements, StreamLabs, dependendo do que você for fazer na sua live ou na sua gravação. E vamos ao vídeo. Como vocês podem ver, eu estou com um pano verde bem simples no fundo, mas funciona muito bem porque a cor dele está bem iluminada. E pra fazer um overlay com o Chroma Key você vai precisar disso. Eu tenho um vídeo falando sobre Chroma Key, mas esse não é o assunto do vídeo, então vamos passar pro que interessa. Como a ideia é fazer algo bem simples, vamos utilizar o site WD Flat. Porém, se você quiser um overlay mais profissional, você pode utilizar o site Only3D, que ele vende essas overlays. Não é patrocinado, ok? Eu só comprei minha overlay aqui, estou indicando pra vocês, porque aqui já vem tudo pronto, é só você montar. E esse vídeo vai servir pra você aprender a montar também. Mas, pra aqueles que querem de graça, temos aqui o WD Flat. Temos um menu aqui que tem alertas, facecam, overlays, painéis, intermissions, logo e streampack. Vamos começar por facecam. Dentro de facecam, nós temos várias facecams, vários modelos diferentes. E todos eles são editáveis em alguns níveis. Por exemplo, esse daqui, você tem o arquivo do Photoshop pra editar. Dá pra ver isso por causa dos símbolos que estão aqui em cima. E este já está disponível em várias cores. Então, vamos clicar nesse aqui. Quando você vê assim, PS é Photoshop. Quando você vê aqui, Launch Editor Online, é pra você editar online. Então, vamos primeiro editar online. Ele vai me dar aqui algumas opções, como por exemplo, cor. Eu posso mudar a cor da overlay. Gosto muito de vermelho. Gosto também muito de amarelo. São as cores do canal. Vermelho, amarelo e preto. Facecam Texto, por exemplo. Abrigo Gamer é meu canal de jogos. Quem quiser aparecer lá, é youtube.com.br Abrigo Gamer. Aqui eu escolho a fonte. Por do texto. Aqui do lado tem a fonte pra você escrever o nome da fonte. Então, você vai precisar saber o nome. E pra isso, você pode usar o Google Fonts. O Google Fonts tem um monte de fontes que você pode utilizar. Por exemplo, se eu quiser usar Roboto, é só escrever do jeito que está aqui. R-O-B-O-T-O. Ele já mudou aqui. Você pode mudar o tamanho. O alinhamento vertical. E o alinhamento horizontal. Dá um nome pra sua overlay. E overlay, gente, é tudo que está por cima. Então, é uma overlay de uma webcam. Eu vou salvar tudo no desktop. Pra facilitar. Mas vocês aí, salvem em uma pasta segura. Aqui eu já tenho a minha câmera. Eu vou criar uma nova cena. E vou adicionar. Primeiro, dispositivo de captura de vídeo. Que é a minha câmera. Já vou deixar ela menor. E vou adicionar também. Uma fonte de imagem. E essa imagem, eu preciso dar o nome. Pra eu não me perder. Vou selecionar a imagem. Ela já vem com o fundo transparente. Pra poder dar o efeito do overlay. E uma coisa importante. Marque descarregar a imagem. Quando não estiver em exibição. Assim, o seu computador não vai ficar processando essa imagem. Quando ela estiver inativa. A posição aqui é importante. A câmera tem que estar por trás. E pra isso, basta que a sua webcam esteja abaixo da imagem do overlay. E se não tiver, é só utilizar essas setas aqui. Que ela muda a posição. Depois, você vai posicionar a overlay em qualquer lugar da tela. Vem aqui e trava ela. Travou. Você só vai conseguir mexer na câmera agora. Você vai aumentar pra enquadrar a sua câmera. Deixa passar, não tem problema. Depois você vai segurar Alt e cortar. Segura o Alt, cortou. Trava a fonte. Overlay pronta. E tá no lugar certo? Não tá. Segure Shift agora. Clique na sua overlay. E depois na câmera. Clique com o botão direito. E venha em Agrupar Itens Selecionados. Quando você fizer isso, você vai criar um novo grupo. Dentro desse grupo tem a sua overlay. E a borda. Agora você já consegue mexer nos dois ao mesmo tempo. Assim, você pode dimensionar. E colocar onde você quiser. Essa é uma forma simples de fazer. Vamos agora pra uma outra forma. Na verdade, agora vamos para um outro elemento. Em vez de câmera, agora nós vamos aqui em Intermission. Nesses modelos aqui não tem edição automática. Então, vamos utilizar uma edição manual. Vamos clicar nele. Observem que o formato do arquivo é Photoshop. Mas se você não tem Photoshop, não tem problema. Vamos colocar na área de trabalho. Salvar. Salvou um arquivo zip. E dentro desse arquivo zip tem o arquivo do Photoshop. Como eu sei que a maioria das pessoas não tem Photoshop, eu vou utilizar um programa gratuito e online. Você vai vir aqui em photopia.com Vai utilizar aqui abrir do computador. E vai apontar para o arquivo que você acabou de extrair, que é esse aqui. Vamos clicar em abrir. Ele vai abrir o arquivo. E é importante que você entenda que o Photoshop trabalha com camadas. Cada camada dessa é responsável por um item. A primeira camada é responsável por tudo. A segunda é só pelo texto. A terceira pela borda. A quarta pelo chat. A quinta aqui pelo painel. E a sexta pelo fundo. Então você pode usar o que você quiser desse elemento. Eu posso inclusive trocar o fundo se eu quiser. Primeiro vamos trocar o nome. Vamos clicar em cima da camada do nome. Verifique com o olhinho aqui se é realmente essa camada. Depois de ter selecionado essa camada, você vai vir na ferramenta de texto e vai alterar. Com essa camada selecionada, você pode mover. Você pode mudar as formatações de texto. Tamanho da fonte, cor. Vamos deixar em branco mesmo. Ctrl Z. Aqui por exemplo, se eu quiser adicionar minha logo. É só vir em arquivo, abrir. Selecionar sua logo. Clicar nela, arrastar e soltar para dentro da sua overlay. Trabalhe sempre com imagens PNG. Para mudar o tamanho de qualquer coisa, você vai clicar aqui em seleção automática. Depois em controle de transformação. Assim, quando você selecionar qualquer coisa, você já vai ter as abas de transformação. Segure Shift para não deformar. Com a seleção automática, só clicando em cima, eu já seleciono a camada que eu preciso. Aqui tem um live chat. Aqui tem um campo para colocar os alertas. Quem quiser saber mais sobre alertas, eu tenho vídeo só sobre alerta aqui no canal. Vai estar na descrição. Quem quiser saber como coloca o chat também, tem vídeo sobre chat. Vai estar a playlist aqui na descrição. Depois de ter alterado tudo, vamos clicar em arquivo. Exportar como. PNG. É importante que seja em PNG, porque o PNG conserva o fundo transparente. Vamos clicar em salvar. Eu vou deixar na área de trabalho. E vou só mudar o nome. Mudei o nome aqui para chat. O arquivo foi salvo. Volto aqui. Vou criar uma nova cena. Vou adicionar minha câmera. Vou adicionar uma nova fonte de imagem. Ela já vem no tamanho certo. Ela está por cima, está na posição certa, mas por enquanto eu vou colocá-la por baixo para eu conseguir enxergar a minha câmera. A minha câmera vai ficar aqui. Eu vou aumentar. E aqui eu posso colocar por baixo sem cortar. Posicionou. Trancou. Está pronta a sua overlay. Agora só falta adicionar o chat. Já tem um vídeo sobre isso. Falta fazer o Chrome Key. Tem um vídeo sobre isso também. Não vou ficar alongando esse vídeo para poder fazer isso. E tem outros elementos que você pode querer utilizar na sua overlay. Aqui nesse site, tudo de graça. Você tem aqui alertas. Você pode configurar alertas com esses alertas aqui. Você tem também facecam, já mostrei. Overlays. Esses overlays são para webcam com chroma key. É aquela parte que fica embaixo. Vou clicar para vocês verem o maior. A webcam fica aqui em cima. Tem aqui panels. Serve para você fazer painéis para Twitch, para YouTube. Serve para você fazer elementos dentro da sua stream. Intermiss eu já mostrei. Logo. Caso você queira fazer sua logo. Aqui tem algumas coisas para você criar seu logotipo. Não só a logo, como você cria a logo. Vou clicar aqui para vocês verem. Por um tempo eu utilizei este modelo aqui. Você cria a logo. Cria o fundo da sua live. E também cria um banner. Isso é muito legal. E tem aqui os streampacks. Streampacks é quando você tem webcam, logo, intermission, chat. Quando você tem as overlays, os alertas. Tudo em um tema só. Isso aqui você vai baixar o pacote. E vai alterar de acordo com a sua necessidade. E aí, você gostou deste vídeo? Então apoie, deixe um like, compartilhe, se inscreva. E até a próxima. E aí, você vai baixar o pacote. E aí, você vai baixar o pacote. E aí, você vai baixar o pacote.